Oi pessoal, tudo tranquilo? Então, nós estamos aqui para fazer, dar continuidade ao vídeo anterior, tá? Eu já cortei as peças, já recebi a maioria das partes, cortei as peças, melhor falando assim, que é o V-slot, cortei. Eu tive também que cortar aqui os lines, porque não tinha as medidas certas. Eu vou até colocar as medidas desse que eu fiz aqui, mas isso depende. Você só tem uma coisa, que eu sugiro, você tem uma limitação aqui no fuso. Esse fuso aqui é de 600 milímetros, eu não faria maior com esse tipo de fuso, porque você pode, se ele for muito grande, ele pode, eu acho que tem até de mil milímetros, tá? Mas, eu não faria, porque ele pode embarrigar um pouquinho, e se ele embarrigar um pouquinho, você pode vir a perder a precisão de corte. A CNC precisa ter precisão, ela não pode pular um dentinho daqui, ou qualquer coisa, ou travar. Perdeu, perde toda a peça, porque ela é tudo sequência, tá? Então, não pode. Então, o máximo que eu usaria, eu já fiz outros testes, por isso que eu estou falando, eu usaria, neste tipo, para esse tipo de fuso, eu usaria, no máximo, 600 milímetros. Você pode fazer com o menor, ou, eu tenho projetos já prontos para fazer com outro tipo de fuso, aqueles que você tem uma rolemãzinha que começa a partir de 10 milímetros, tá? Aí é uma outra coisa. Mas, vamos lá. Então, isso aqui é de 600, aqui, eu não sei exatamente, eu digo, essas 500 e alguma coisinha, e aqui é do eixo Z, também que ainda eu preciso diminuir um pouco, mas está aqui já pronto. Esses aqui são, como eu já falei, de 12, são 4, está com o tamanho diferente, e para o eixo Z, são de 8, todos eles, todos lá, independente do de 12 ou de 8, eu fiz furo, aqui neles, porque eu acho que é a melhor forma, quando você põe uma peça, a melhor forma de você prender, põe aqui, ou aqui, você prende com parafuso, porque o parafuso, ele, você não precisa prender com força, você só precisa prender, para ele não sair, ele não ficar mexendo. Então, com parafuso, tem outro tipo de suporte, tem, mas outro tipo de suporte, isso demanda você fazer, às vezes tem que aumentar a peça para poder caber o suporte, então você tem que fazer um monte de coisas, e desta forma, você consegue fixar direitinho, e você, sem perder resistência ou qualidade, e você também economiza em material. Então, e tem o mesmo efeito, tá? Eu tenho dois tipos de suporte aqui para o Zynes, para correr aqui, tá? Esse aqui, eu não posso terminar a montagem ainda, porque o correio perdeu um desses aqui, eu preciso de quatro, eu já encomendei, estou esperando chegar para poder, eu posso montar, mas não dá para pôr para funcionar sem ter outro, então estou esperando, deve estar chegando por esses dias. Os três lotes aqui, são de 20 por 20, eu já fiz a furação, fiz um gabarito para fazer a furação certa, eu fiz aqui, um outro, eu fiz uma furação com rosca também, está tudo, tudo bonitinho. E eu vou começar, a impressão, os parafusos, todos os parafusos que eu vou usar, já estão aqui, eu até separei, parafusos, separei tudo, para poder, procurei padronizar, tamanho, e o M, eu vou usar M3, M4, se não me engano, eu não tenho certeza se M5 e M6, mas acho que eu vou usar quatro tipos de parafusos, mas eu padronizei o tamanho de todos eles, para poder ficar mais fácil. Já separei, está tudo separado, tudo bonitinho, com as porcas martelo, que acho que é que chama porca martelo, está tudo separado, para começar a montagem. Então, eu estou imprimindo as peças, eu fiz até duas impressoras, para poder imprimir o mais rápido possível, e eu acredito que essa semana, agora, o próximo vídeo, eu já comece a montagem, que eu vou montar primeiro o frame principal, a base, e depois da base, a gente começa a montar o restante, ok? Então, pessoal, obrigado, vocês assistem meus vídeos, não esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, e se você gostou, dá um like, ajuda a gente a crescer, e a gente fazer mais vídeos, ok? Qualquer coisa que você precise, qualquer dúvida que tenha, manda e-mail para mim, é mais fácil, na descrição do vídeo tem o e-mail, manda e eu respondo para todo mundo, ok? Abraço para todos, até o próximo vídeo, bye bye!